E a gente segue com a nossa reportagem aqui da Rádio Bandeirantes, agora com o Guilherme Oliveira, que vai contar pra gente porquê o criminoso que sequestrou a filha de Silvio Santos em 2001 voltou a ser preso em São Paulo. Guilherme, bom dia. Bom dia, Gui. Porque não aprendeu com nada e tava realizando outro crime, Ana. Simples assim. Bom dia pra você, pro Nelson, pra quem nos acompanha aqui na programação. A gente tá falando do Marcos Bezerra Santos. Foi preso de novo em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Por que ele foi preso dessa vez? Por tráfico de drogas, associação criminosa e jogos de azar. Polícia tava realizando uma operação em Itaquera, na Zona Leste. Encontraram uma espécie de bar secreto no interior desse local. O Marcos Bezerra Santos vendendo drogas e também algumas máquinas caça-níquees estavam por lá. Máquinas que são ilegais. Por isso que o Marcos Bezerra Santos foi preso em flagrante e vai responder por esses três crimes. Ele ficou preso por quase 20 anos por envolvimento ao sequestro da Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, em 2001. Esses 20 anos entre regime fechado e regime semiaberto. Ele cumpriu a pena dele, esses quase 20 anos. Foi solto, mas aí foi preso novamente agora. Só depois que a polícia conseguiu identificar que o Marcos Bezerra Santos tinha participação no sequestro da Patrícia Abravanel. Mas isso é só uma curiosidade, um ponto que chama a atenção, porque o Marcos Bezerra Santos não aprendeu com nada no primeiro crime. Só para a gente lembrar, o sequestro da Patrícia Abravanel foi em 2001. Ela ficou num cativeiro por sete dias e só foi liberada depois de um pagamento de resgate de R$ 500 mil. Ela foi solta na marginal do Rio Pinheiros e retornou dirigindo para a casa dela, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Esse caso que vem chamando a atenção, pessoal. Obrigado, Guilherme Bandeirante, 7h30 e 9.